Bom dia, meus meninos e minhas meninas. Bom dia, meu povo. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso daquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti. Quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Não ainda me faltará. Prosperidade, dono de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Meus meninos e minhas meninas. Eu não ia. É mostrar meu vídeo pra vocês do meu almoço hoje. O meu almoço hoje está quase pronto. É feijão que eu fiz ontem. Entendeu? É um arroz que também fiz ontem. Tá aqui. Chegou pra hoje. E um bifezinho de panela. Eu fiz um bifezinho de panela. E um estrago anópolis de repolho. Tá? Esse vai ser meu almoço de hoje. E eu vim só pra falar pra vocês sobre algumas coisas do meu canal. Eu até escrevi aqui pra me esquecer, ó. Ah, é onde eu pensei que tinha desligado dado um paus aqui no... 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 na receita, mas aí não dei. Aí eu cantei, pagarelei, fui lá fora, voltei, tudo muito bem. Quando eu olhei aqui, 17 minutos. aí eu fico com medo do YouTube não deixar passar meu vídeo, mas deixo, graças a Deus. Entendeu? Aí eu tenho... Deixa eu falar com vocês aqui, é... Renato, justo, ó. Um beijo no teu coração. Fica com Deus, tá bom? Três de Moraes. Você me perguntou, meu amor, quantos filhos eu tenho? Eu tenho duas filhas, é... Michele e Renilda. Renilda é minha filhada e prima. A mãe dela era casada com o meu tio, e se separaram, metiam em outra família e... ela não quis levar a Renilda. Largou na porta da minha avó, Deus do Teno, Reino da Glória. A minha avó me chamou, chamou meu irmão e disse, olha, os padrinhos são os segundos pais e nós criamos ela. Eu e meu irmão. O meu irmão dava o leite, tudo solteiro, ele era solteiro ainda, era rapazinha, moçinha. Aí ela tem quase 50 anos já, 40 e pouco. Aí eu... meu irmão dava o leite, trabalha na farmácia, dava leite e amazena. E eu dava outras coisas, roupa, essas coisas, era o que dava. Levava o médico e tudo, foi muito doente, muito doente mesmo. E eu que cuidei dela, desde dois meses de nascida. Dela eu tenho... Ela é filha, porque além de ela ser do meu sangue, ela é filha, que eu criei, né? Criei... É filha do meu coração, é uma... é uma benção na minha vida. E ela... E... Dela eu tenho quatro netos e... Dois... Quatro... E cinco bisnetos. E da minha filha, Michele, eu tenho minha neta, Ana Luísa. E tem o Vando, que eu criei também, ficou bons anos comigo, que era meu afiliado, mas como no regime lá era forte, ele não queria o regime, porque ele não queria estudar, ele queria jogar... é... é... totó. E lá em casa não tem negócio disso, Lá em casa tinha que estudar. Então eles brigavam muito, mas a Michele, que a Michele dizia, aprenda assim, você vai ser um João sem terra, você não quer estudar, você não quer estudar. E ele realmente não estudou muito, não. Eu acho que ele não fez, não é em segundo grau. Mas ele fica até lá, casado, vida da vida dele, graças a Deus. Os meus netos são todos casados, graças a Deus. A minha neta é casada, tem dois filhos, o meu neto mais velho tem um filho e uma filha, o casalzinho, o Lucas tem... o Alexandre tem uma filha e a Janê... e a Monique tem dois meninos. São todos casados, para a cidade de uma vida deles, né? Então aqui, agora eu já falei com vocês, ó, um beijo no coração de vocês, um bom dia para todo mundo, para todos, para São Paulo, Brasília, todo o país. Aqueles que estreiam para mim, olha, um beijo no coração de vocês, e Deus abençoe todos nós. E outra coisa que eu ia falar para vocês, eu até gostaria de louvar, às vezes, um pouquinho, mas eu não sei muito, porque eu sou uma pessoa que eu esqueço muitas coisas, entendeu? Então, às vezes, esqueço muito. Aí, às vezes, eu lembro assim, e nem gosto que os outros vejam eu louvar, entendeu? Mas vocês calham hoje e veem ontem. Mas quem sabe se eu vou ver os louvores para cantar, né? E eu queria falar para vocês, olha, vocês, todos nós deveríamos, devemos, orar por Israel. Então, eu estou lendo o versículo, 122. Vocês quiserem ler também, orar também, e façam isso, porque não é só eles, mas eles são gente, entendeu? São humanos, como nós somos, e temos os nossos patriotas lá também, né? E se vocês puderem orar, é o Salmo 122, orem, gente, orem mesmo, façam uma prece, façam um... Por exemplo, eu vou orar 10 dias, vou orar 5, vou orar 3, vou orar 4, mas dê sim o Salmo 121, e vocês vão entender a palavra, tá bom? Peço de coração a vocês, se vocês puderem fazer isso. Eu não sou eu que agradeço, mas sim Jesus. Deus agradece a todos vocês por isso, tá bom? Porque é muito sangue derramado, né? Muito sangue derramado. O Senhor Jesus morreu por nós, e agora ele viu o sangue dos filhos deles, jorrado assim, né? Peço a vocês por isso, tá bom, meus meninos? Então agora eu vou fazer o meu almoço, olha aqui, meu arroz tá pronto, né? O feijão de onde que eu fozinhei, mas depois não... Desliguei, hoje acabei de cozinhar, já que eu foguei, pra pôr na geladeira. Esse aqui agora, é... O meu feijão já tá pronto. Aqui é meu bife de panela, tá? O bife de panela que eu tô querendo já... Daqui a pouco tirar ele do fogo, vou tirar o feijão, e aqui já está, aqui já pronto, olha aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer o estrogonofe de... Vou fazer um repolho cremoso, pronto, um repolho cremoso, né? Já tá prontinho aqui, e vou só depois que... como aquela boca tá lá com o feijão, só tô usando três, duas boas, porque essa boca aqui tá ruim. Tô usando ela e tem mosa, mas ela não tá prestando não, ela tá com probleminha, tá acendendo e apagando. Mas como eu tô com pressa, né? Aí eu vou botar aqui, vou tirar o feijão dali, com o maior cuidado, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Porque se acontecer alguma coisa, vocês também não vão. Mas então, olha só, ali tá o bife, já é bico de panela, né? Aqui tá o meu arroz, e o feijão aqui, eu vou botar um cremezinho aqui pra fazer o repulho cremoso, né? Fazer o repulho cremoso, né? Fazer o repulho cremoso, deixa ele ficar feitinho, você corta ele fininho, refolga com mais, refolga o alho, a cebola, depois coloca ele lá, vai só pegando água até ele cozinhar, deixa ele cozinhar, aí você, coloca cheiro verde, coloca extra de tomate, coloca colorau, qualquer que tiver, e, já tá pronto aqui, ó. Tem moezinho, tá vendo? Ele não gosta de, de nada branco, né? O galinha branco, ele bota pra ele, porque ele não come. tem que ser tudo assim, tudo douradinho. Alô, pessoal, pai? Alô, por favor. Tá, mas meninas, o almoço tá pronto aqui, espero que vocês tenham gostado do meu almoço, né? Muito simples, meu feijãozinho, olha que coisa linda, tá uma delícia, agora eu vou, já tá tudo pronto, né? com a picadinha de amor e a cara da riqueza, um som de frio, tudo de bom, né? graças a Deus, que um bom de cada dia, nunca faltou, e nem de vocês vai faltar. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vocês, abençoe a dispensa de vocês, abençoe as panelas de vocês, que estejam sempre cheias, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus não deixa faltar nada. Agora, faça que nós honre ele, né? Acredite nele e honre, porque se a gente não honrar o nosso pai, o nosso pai honra os filhos dele, tá bom? Então, olha, pra vocês aqui, mais uma vez, a vocês, não deixe de assistir o vídeo todo, não assistir o vídeo, os anúncios, tenha comentário, gente, comentar não paga nada, entendeu? Se está gostando das receitas, se não está gostando, entendeu? Vocês não vão pagar nada, só vão acrescentar o meu estima, entendeu? Só quero de vocês isso, pra que o meu canal cresça, entendeu? E eu venha desfrutar daquilo que é o meu sonho, que é o sonho que eu pedi a Deus, se eu estou aqui, porque Deus está permitindo, e vocês também, primeiramente Deus, depois vocês, se eu não contar com vocês, primeiro conto com o meu pai, depois conto com vocês, se eu não contar com vocês, eu vou contar com quem? Então peço a vocês, aqueles que gostam realmente de mim, dizem que me amam, que gostam de mim, que veem meus vídeos, que acham bom, que gostam do meu trabalho, me ajudem, gente, não paga nada, é só clicar, ver as receitas, dizer se gostou, se não gostou, comentário, ajuda muito, o comentário, pode ser bom, pode ser ruim, as pessoas, foi até reclamar, só não pode ofender as pessoas, né? Tem gente aí que ofende, já me ofenderam muito pelo zap, eu nem comento com o meu marido, eu vou e apago, entendeu? Já me chamaram de velha, eu falei, que sabe ela que está fazendo aí, você é daí velha, vai para o meu, vai para o meu, vai lá, pega o meu número, o meu telefone, liga para o meu zap, para falar besteira, só que antes eu esquentava muito, agora não, a gente só dá o que tem, ela só está oferecendo aquilo que ela tem, ela não tem nada de bom para oferecer para ninguém, entendeu? Nem para mim, nem para ela, porque se ela perde o tempo dela, de ligar o telefone, gastar a internet dela, para montar o meu zap, para me ofender, ela está perdendo o tempo, está perdendo o dinheiro dela, o tempo dela, passa, finge que não está vendo, entendeu? É isso que eu peço a vocês, e de ontem mesmo, minha menina, foi muito engraçado, quando eu vi que eu vandei, fui resolver, fui a folha de tudo que eu voltei, falei, agora eu vou falar comigo, e vou mostrar, já estava em 17, falei, meu Deus, e agora? Então, é como hoje, hoje está em 11, né? Ó, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, não esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, se tem os comentários, por favor, me ajudem, meu canal não cresce, eu estou em 8 mil e pouco, há dois anos que eu estou em 8 mil e pouco, não saio disso, vou chegar a época, eu vou ficar velha, já estou velha, vou partir, eu não realizei meus sonhos, entendeu? Meu sonho é ver o meu canal crescer, entendeu? Então, só peço a vocês isso de coração, e não esqueçam, meus meninos, minhas meninas, por tudo que é mais sagrado, leiam o Salmo 122, orem por esse pessoal que está precisando muito, muito, nós precisamos muito, porque o Brasil também não está lá, essas coisas também, entendeu? Mas, pelo menos aqui a gente tem mais paz, tem sossego, entendeu? Não tem aquele sossego, mas é melhor do que lá, não é? Ó, um beijo para vocês, depois eu mostro o meu prato para vocês, está tudo ali bonitinho, tá bom? Bom, meus meninos, minhas meninas, aqui ó, meu almoço está aqui, ó, meu couro cremoso, o arroz, a farofa, aqui no cantinho aqui, ó, a farofa, a farofa, o arroz, o bife, e o feijão, tá bom? Uma pitadinha de amor, é a cara da riqueza, é um som do senhor, tudo de bom, meus meninos, minhas meninas, vamos almoçar conosco? Ó, uma boa tarde para vocês, Chico, Deus abençoe vocês, tá bom? Assim diz a palavra do senhor, tudo posso naquele que me fortalece, se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo de três, Senhor meu pastor, nada me faltará, prosperidade, dono de Deus, prosperar pela glória de Deus, minhas meninas, uma feliz que está a friar para vocês, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos nós, tá ok? Eu entrego nossas vidas na mão do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, minhas meninas, proteja vocês, tá? Fiquem com Deus.